Mais estilo, oferecimento. Riviera, tecidos finos e exclusivos. Aqui seu sonho se torna realidade. 15 de novembro é a data que se comemora a proclamação da república. É uma data histórica para os brasileiros. Acaba a monarquia e começa a república. É uma data política muito importante. Mas eu resolvi sair às ruas e ver como anda a memória dos campograndenses. Será que todo mundo lembra? Quem proclamou? Como que foi? Vamos conferir? A proclamação da república brasileira é o evento na história do Brasil que instaurou o regime republicano no país, derrubando assim a monarquia. Ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, então capital do império. Quem proclamou república? Foi a república, foi o Dom Floriano Peixoto. Quem proclamou foi a princesa Isabel? Não sei quem foi. Me pegou agora, branco. Branco total. Não, faz muito tempo que eu vi isso. Dom Pedro I. Veja, na verdade, ela foi um dito formado por vários aspectos. Teve participação da maçonaria. Igual é na Europa, mas manteve uma federação. Dom Pedro II. Dom Pedro II. É, não. Não sei. É, Dom Pedro I. Ah, eu sei de... É... Quer ajuda dos universitários? Vamos pedir para os universitários. Chamados de republicanos de última hora, os proprietários de escravas aderiram à causa republicana e o advento da república se tornara inevitável. Depois de muita insistência, o Marechal Deodoro da Fonseca lidera um grupo de militares do Exército Brasileiro para instituir a república. 15 de novembro, dia da proclamação da república. O senhor sabe me dizer onde foi proclamada a república? Ah, no Ipiranga. São Paulo. Onde? Na São Paulo, na Ipiranga. 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 Me pegou. Fugi da escola nesse dia. Não foi? Não. Foi no Rio. Foi no Rio de Janeiro. O senhor deve ter estudado. O senhor lembra... Pouca importância se dá para a história brasileira, né? É incrível. Você está chamando a atenção por um assunto muito interessante. Pouca atenção na escola se dá para um assunto tão importante. O senhor lembra o hino da proclamação da república? Não, não, não. Nada. Nada disso. Não. Nem me lembro de ter estudado isso. Assim, de cabeça, não. Esse dia eu te mato. Sim. Então canta um peito. Não. Não. Canta, por favor. Ele sabe, eu não sei. Não sei. Eu tenho vergonha. Não, rapidinho. Só o refrão. Não, não posso. Não posso. O hino da programação, eu não estou lembrado. Sinceramente, não estou lembrado. Conheço, mas não sei cantar. Já ouvi, mas não lembro a letra. Não sei se é isso. Já arraiou a liberdade no horizonte do Brasil. Não conheço. Mas não cantou na escola? Já cantei na escola, com certeza. Mas o que marcou mais foi da independência. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante. Não, não conheço. Não. Nada? Nada, nem eu conheço. Nem noção. Não sei. Liberdade, liberdade, a pesança sobre nós, das lutas, da tempestade, da que usamos tua voz. O golpe militar que estava previsto para 20 de novembro teve de ser antecipado. No dia 14, divulgou-se a notícia que, por sinal, era falsa, de que estaria iminente a prisão de Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca. Por isso, na manhã do dia 15 de novembro, Deodoro iniciou um movimento que pôs fim ao regime imperial. O movimento não teve nenhuma participação popular. O povo assistiu sem tomar parte à proclamação da república, pensando ser apenas uma simples parada militar. Vocês viram? É difícil, né? O brasileiro, de uma forma geral, tem uma memória bem curta mesmo. E eu confesso que a minha também não é lá essas coisas. Eu dei uma estudada antes. Bom, e o programa terminou. Mas antes, eu vou parabenizar os nossos aniversariantes. Parabéns a todos vocês. Vocês, divirtam, comemorem, estudem um pouco. É bom, cultura não faz mal pra ninguém. Na semana que vem, eu volvo e espero a você. Liberdade, liberdade, apresença sobre nós. Das lutas, da tempestade, da que o somos tua voz. Gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outros programas? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net Oração o nosso site www.maisestilo.net Obrigado por assistir. Obrigado.